Aplausos Quer curtir com você Na madrugada, dança, pular Até o sol naia Quer curtir com você Na madrugada, dança, pular Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá, até o chão gaiar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, metelo! Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá, até o chão gaiar Gata, me liga, mas tá sem balada Gata, me liga, mas tá sem balada Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima